Meu filho é algum bichinho, alguma coisa, papai tem que te examinar pra ver se tem algum bichinho Ô meu filho, algum bichinho Olha aqui o bichinho aqui, ó Ah meu filho, me agride não, só pede Meu filho é algum bichinho Você tá manifestado? Eu vou ver se tem algum bichinho, meu filho, para com essa agressividade, meu filho Para com essa agressividade Meu filho, como é que eu vou cuidar de você, meu filho? Você não pode nem olhar seus dedinhos para ver se tem algum bichinho, Estopinha Deixa eu ver, meu filho, você não deixa dar remédio A veterinária você morde Quem vai cuidar de você, Estopinha? Quem vai cuidar de você, Estopinha? Deixa eu ver Vai me matar, Estopinha, você vai me matar, sua peste Aqui tem um bichinho, ó Deixa eu ver, meu filho Ai, cachorro Nojento, gente Hum, ruim Aqui, meu filho, tem um bichinho aqui Deixa eu ver, meu filho Você tá com o diabo nas costas? Ai, ai Ai, 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 ai Caminho Eu tô com o diabo nas costas? Ó набa